E aí, vamos pião? Essa é a hora. Então vamos acentuar aqui o seguinte, meu. Salve, salve, Rafa. Graças a Deus, mais uma semana. Devagarzinho e sempre. Rap em rude, o rap do bom. O melhor do rap nacional e internacional. Fique à vontade, a viagem está apenas começando. Salve, salve lá dos Norte, Sul, Leste, Oeste, ABCD, Interior. E as mais de 250 cidades ligadas em 35.1. Pra começar, hoje vou mandar um salvão, um abração especial a toda rapaziada lá da Vila Rica de Campinas. Vamos curtir o som de Sistema Negro. Verão na VR. Aumenta o volume porque é... Crianças brincam onde eu costumava brincar. O bom e velho banco se encontra no mesmo lugar. Meu pai me olha, eu sei. Minha mãe não sei onde anda. De contrá-la, mano. Perdi as esperanças. Quinze anos, quanto tempo faz? Sem os carrinhos estilíme. Já não ouço mais. Meu interesse automático. A minha especialidade. Minha mãe não sei onde lá se era com facilidade. Meu pai se foi o que restou, nada. Sei que errou, vacilou, deu mancada. Nos reunimos toda sexta lá na quadra. Pra discutir como anda a vida da rapaziada. Nenhum municlos incentiva a molecada. Quem pensa espertos e se entrem sem mancadas. Todos fazem o que pode, estão ligados. Se sofrerem os saídos, serão sempre bem chegados. As ruas vivem lotadas, repretas. E acompanhem o rolê com a galera. Dentro de todas as idades e tamanhos. Assim seus filhos e netos tomarem aquele banho. De bandeira, dias de sol. Atitude aqui não falta, não falta o basquetebol. As marcas já fazem parte da paisagem. Assuntos usuários sem fim de passagem. Bota os cigarros importados, aqui se são. É embaçado com os homens, mas causa boa impressão. A miséria nos assola por aqui. Comunidade, nota 10 e daí. O disco é pros trouxa, diz meu mano. O outro com caludo pronto pra cheirar, está esperando. Assim as coisas vão no mesmo tom. Mas a BR é na vida verão. E o ano é, chega, chega mais. Só mano beleza, só mano de paz. Nasci aqui, cresci aqui, está. É verão, tá verão, tá verão, é isso. Aqui no ABR é que chega, chega mais. Só mano firmeza, só mano de paz. Nasci aqui, cresci aqui, está. É verão, tá verão, tá verão, é isso. Aqui poderia ser confitão, load beat. Mas aqui é Vila Rica, chega de tolice. Se souber chegar, serão chegados. Se quiser na bola, vacilar. Um abraço pegou, não pagou, pagou, não pegou. Deu tudo na mesma, fui aí quem passou. Ter atitude na vila, assim se revela. Sou de benediria, é som de favela. Comunidade nacionais, fala mano brau. Forte expressão no rap nacional. Rola rap pesado, tudo aquilo que é bom. Você está na BR, é calor, é verão. Quem já nasce na pitar, pode acreditar. Digital está na área, chega mais, vamos lá. A CG está em casa. Mais uma vez, nós vamos pro gente, faz a festa pra rapaziada. Segundo AVR, chega, chega mais. Somando firmeza, somando de paz. Nasci aqui, cresci aqui. É verão. AVR, sim. Segundo AVR, chega, chega mais. Somando firmeza, somando de paz. Nasci aqui, cresci aqui. É verão. AVR, sim. A cor não influi, não resolve problemas. Brancos e negros vivemos no mesmo sistema. União, amizade, são os aliados. Pra vencer qualquer barreira, todos estamos ligados. Olha o churrasco rolando, o movimento não para. Em frente à igreja, esta é a falta dos caras. Não podemos perder, esse churrasco por nada. Trouxe a ideia com os manos, como andam as paradas. E por falarem paradas, vamos fazer a próxima. Visita a dona Maria, que sempre está ótima. A gente pra cima, sempre contente. Trocando ideia conosco, dando conselho pra gente. Isso sim, minha gente, é o meu povo. Espero dentro em breve, encontrá-los de novo. Vou caminhar, preciso rezar pra poder chegar. Né? Né? Me despeço de todos no portão. Você está na Vila Reica, um abraço até mais. Meu irmão. Vindo AVR, chega, chega mais. Somando firmeza, somando de paz. Nasci aqui, cresci aqui. Ha, ha, ha. É verão da VL, sim. Vindo AVR, chega, chega mais. Somando firmeza, somando de paz. Nasci aqui, cresci aqui. Ha, ha. Mas na VL, na VL, sim. Vindo AVR, chega, chega mais. Somando firmeza, somando de paz. Nasci aqui, cresci aqui. Ha, ha. É verão da VL, sim. VL, sim. VL, sim. VL, sim. VL, sim. Transcrição e Legendas Pedro Negri